Como é que tá o coração nesse momento? Primeira vez que a amostra é realizada na região do Sertão Central e que resultado o senhor tira de tudo isso. Prazer recebê-lo, boa noite. Obrigado aqui pelo convite. Primeiro sentindo esse calor, calor da terra que já é bem pertinente, mas também o calor humano. E eu digo que pra gente que nós estamos no Ceará, lá na região do Cariri, completando 20 anos de amostra e essa expansão da amostra aqui pro Sertão Central é algo que nós vamos também plantar uma semente, eu acho que já germinando com belos frutos, com muitas ações desenvolvidas ao longo desses quatro dias. E hoje, na realidade eu não digo fechando, mas é um momento de agradecimento em qual a gente completa esse ciclo aqui na região central, aqui em Quixaramobim, um celeiro da cultura também do Ceará, mostrando que o SESC sabe fazer de melhor, que é servir, reforçar a cultura e com todas as nossas ações, eu acho que é o momento da gente confraternizar e agradecer a população por esse momento tão especial. Música Música